Olá, tudo bem com vocês? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like no vídeo, que isso me ajuda bastante. E a historinha de hoje é, rei Lear. Pensei que o rei estimasse mais o duque de Albânia que o de Cornuália. Todos achavam isso. Mas agora que divide seu reino em partes iguais, não está claro qual dos dois ele aprecia mais. Glaucester, aquele jovem, não é seu filho? Sim, é Edmund. Eu o criei, na verdade. Reconhece-lo sempre e me deu um pouco de vergonha, mas já me acostumei. Desculpe, não consigo conceber. Pois a mãe dele sim, concebeu. Um filho no ventre antes de um marido na cama. Vê o pecado. Vendo o feliz resultado, não há o que se queixar. E também tem outro filho, chama-se Edgar, de origem legítima, mas os amo da mesma maneira. Atenção todos. Anuncio a chegada do rei. Senhores. Bem-vindos. Vou revelar agora o propósito deste encontro. Hoje, quero que saibam que dividi em três meu reino. Livrando minha velhice de tarefas e compromissos, atribuirei o comando a sangue mais jovem. Assim liberado do cargo, caminharei em direção à morte. Tragam um mapa. Meus genros, Cornuália e Albânia, é minha vontade fazer público o dote de minhas filhas, evitando o futuro desacordo. Os príncipes de Franca e Borgonha, rivais na disputa do coração de minha filha mais nova, estão no castelo e devem receber hoje uma resposta. Assim, digam-me, minhas filhas, agora que renuncio ao poder, posses e governo. Qual de vocês dirá que me ama mais, para que minha generosidade se estenda àquela cujo afeto condiz com seus méritos? Gonere, minha primogênita, fale você primeiro. Senhor, amo mais do que posso expressar, mais do que se considera único e valioso. Como jamais um filho amou antes a um pai. De todas estas terras, ricas e formosos campos e florestas, rios caudalosos e prados muito extensos, proclamo a dona, minha Gonere. Que sejam de seus filhos e de Albânia e de toda a decedência. Que diz minha segunda filha, querida Rega, esposa de Cornuália? Sou forjada no mesmo metal que minha irmã e faço minhas suas palavras. E eu diria mais, eu me declaro inimiga de qualquer outro deleite que não seja o amor de meu amado pai. Rega. Fica para você e para os seus, em herança perpétua, este magno terço de meu formoso reino. Tão grande, rico e prazeroso, como que foi dado a Gonere. E agora, por último, mas não menos querida, minha mais nova, que dirá por um terço tão generoso quanto o de suas irmãs? Fale. Nada, senhor. Nada? Do nada não sai nada. Fale outra vez. Nada. Triste de mim que não sei colocar o coração nos lábios. Amo o senhor segundo minha obrigação, nem mais, nem menos. Cordélia, corrija suas palavras, não frustre sua sorte. Meu pai, o senhor me deu a vida, a criação e o carinho, e correspondo como devo. Mas porque elas têm marido, se amam somente ao senhor. Quem me acolher terá a metade do meu carinho, assim como o senhor terá metade da minha obediência. Tão jovem e tão áspera. Tão jovem e tão sincera, senhor. Muito bem. Que sua sinceridade seja seu dote. Majestade. Pois renego meu carinho paternal, parentesco e sangue, e a partir de agora considero uma estranha a meus olhos. Silêncio quente. Não se coloque entre o dragão e sua fúria. Cornualha e Albânia, reservarei pra mim cem cavaleiros, que vocês manterão, residirei com ambos, em revezamento mensal. Não conservarei mais que o título e as honras de um monarca. O comando às rendas e o exercício do poder, genros são seus. Vocês governarão. Pra confirmar o que digo, compartilham entre os dois esta coroa. Nobre Liar. Não. O arco está tensionado, cuidado com a flecha, conde de Kent. Pois que dispare, ainda que atravesse meu coração. Kent, por sua vida, pasta. Sua filha Cordélia não é a que o ama menos, e não temo perder a vida para salvar meu rei. Fora da minha vista. Serei descortês enquanto Liar for louco. Traidor. Concedo cinco dias para que saia do meu reino, depois disso, morrerá. Fora. Deixe-o, rei injusto, se esse é seu desejo. Que os deuses amparem, senhorita, pois você fala e pensa com justiça. Adeus. Ó. Aí vem os nobres franceses. Duque Borgonha, quando ela tinha meu carinho, rico era seu dote. Mas agora seu preço caiu. Aí está, dotada de meu ódio. A toma ou a deixa. Perdão majestade, em tais circunstâncias, não é possível decidir. Suplico, meu pai que entenda. Não ter jeito com as palavras não é nenhum crime que me prive do seu amor. Mais lhe valeria não ter nascido do que ter me contrariado. Não entendo, é só isso. Senhor de Borgonha tomará a dama? Ela por si só já é um dote. É uma pena que por perder um pai, perca também um marido. Adeus. Então, formosa Cordélia, tão rica por ser pobre, tão digna por ser desprezada. Eu a amo por suas virtudes. Rei, sua filha sem dote será nossa rainha da bela França. França, é só agora que foi minha filha, e não voltarei a ver seu rosto. Ela vai sem meu carinho e minha bênção. Está feito. Estão todos dispensados. Irmã precisamos conversar urgentemente. Veja os caprichos da velhice. O que presenciamos será pouco, rega. Ele sempre quis mais a Cordélia. Expulsá-la assim deixa evidente sua loucura. O mal da idade. A verdade é que ele nunca se controlou. Se em sua melhor época já tinha esse temperamento, na velhice podemos esperar qualquer coisa. Então também estamos expostas, sem motivo, a atitudes imprevistas. Se ele conservar a autoridade da maneira como mostrou aqui, mesmo tendo renunciado, teremos problemas. Algo deve ser feito e já. Castelo do Duque de Glaucester. Alguns dias depois. Natureza, minha deusa. Minhas ações seguem a sua lei. Por que me submeter à tirana dos costumes e permitir que me diferenciem dos demais? Por que bastardo ou ígno? O que são essas palavras? Assim, legítimo Edgar, suas terras serão minhas. Se esta carta surtir efeito e meu plano se realizar, eu, Edmund, enfim serei o legítimo. Pobre quente, desterrado desta maneira. E nosso rei, assim, andando com seu poder limitado, reduzido a hóspede. E tudo tão rápido? Edmund, meu filho, está aí. E então, quais são as novidades? Nenhuma, senhor. Guardou rápido o papel. Por quê? Por nada, não tenho notícia nenhuma, senhor. Então, por que há pressa em colocá-la no bolso? Se não há nada, deixe-me ver, vamos. Vejamos. O hábito de venerar os mais velhos nos amarga os melhores anos de nossa vida, até que não possamos aproveitá-los mais. Esta pressão tirânica da velhice nos leva à servidão inútil, pois nos dominam apenas porque nos deixamos dominar. Venha me ver, irmão e falaremos a respeito. Sem nosso pai, você desfrutaria de metade das rendas para sempre. 1. Conspiração, meu filho Edgar. Teve não para escrever isto e coração para concebilo. Ah, infame. Miserável. Canalha desnaturado. Vá buscá-lo. Vamos ter uma conversa. Meu pai, acalme-se. É melhor se conter até nos certificarmos de que tal intento é verdade. Sim, Edmund, vai e descubra. Mas faça-o com cuidado, não posso acreditar. O mundo está enlouquecendo. No dia seguinte. Edmund, meu irmão. Como está? Que cara é essa? Ando preocupado, querido Edgar, queria falar com você. Quando viu nosso pai pela última vez? Ontem mesmo. E falou com ele. Claro. E se despediram de bem. Não observou desagrado em suas palavras ou em seus gestos? Não, de forma alguma. Bem, tenta recordar em que você pode tê-lo ofendido. Melhor evitá-lo por um tempo, até que acalme o ardor de sua ira. Pois agora está tão furioso que não lhe daria ouvidos antes de lhe fazer um dano. Ora, irmão. Isto é obra de algum infame tramando contra mim? É o que acredito. Mas lhe rogo, contenha-se e evite-o, pelo menos até que se freie sua raiva. Olhe, vá ao meu quarto, fique lá até que possa escutar algo. Aqui está a chave, e se sair, vá armado. Armado? Irmão. Creio que não entendeu a gravidade. Aconselho melhor. E veja que lhe conta um relato ameno, não o verdadeiro horror da situação. Vá. Mas, está bem. Mais tarde, no castelo do duque de Albânia e Goneri. Chegamos e estamos famintos. Onde estão esses serviçais? Vamos com isso. Que eu não tenha que esperar mais. Preparem o jantar. Chame minha filha. E onde está meu bobo? Ouviu isso, senhora? Eles continuam perturbando seus criados. Não passa uma hora sem que ele cometa algum desaforo. Ele e seus cavaleiros baderneiros. Não vou mais suportá-lo. Faça como lhe falei Oswald. E avise a todos os nossos para fazerem o mesmo. Vou escrever para minha irmã agora. Ei, você o mordomo. Onde está minha filha? Com licença. Se disfarça a vós, eu, conde de quem, poderei levar adiante a boa intenção que me fez mudar também a aparência. Meu rei, não sei o que está acontecendo, mas me parece que o senhor não recebe o afeto e a cerimônia de costumir. Sim, tenho notado uma certa negligência. Ah, está voltando. Ei, você, mordomo. Quem você pensa que eu sou, meu jovem? Apenas o pai de minha senhora. Apenas o pai de minha senhora? Ora, verme miserável. Ha, ha, ha. Algum problema, plebeu? Levante-se. Vou lhe mostrar o seu lugar. Fora. Obrigada, amigo. Mas quem é você? Um homem de boa fé e tão pobre quanto o rei. Ha, ha. Se é tão pobre quanto o rei, hoje, então é bem pobre mesmo. Eu que quero aqui? Ora, servir-lhe, senhor. Servir? O que você sabe fazer? Bem, sei cavalgar, correr, guardar segredo e dar recados. Sirvo para tudo o que faz um homem comum, e minha virtude é a rapidez. Um, você me será útil, amigo. Aqui tem um assentamento por seus serviços. Também quero lhe pagar. Aqui está meu gorro. Hi, hi, hi. E por que me dá o gorro, rapaz? Ah, aí está meu bobo. Por estar do lado de quem perde. Se não o vestir em tempo, logo sentirá vento. Vamos, peguei. E agora, senhoras e senhores, um segundo da sua atenção. Escutem esta canção. Oh, vovozinho, atenção. Fala menos do que sabe, empresta menos do que tem, cavalga mais do que anda, se mais dizem menos crê. Feche a porta da vivenda, pois verá que em uma antena, há bem mais que duas dezenas. Um, ele não parece assim tão bobo, não é, senhor? Um atrevido. Desde quando está de cantoria, moleque? Desde que converteu suas filhas em suas mães. Ha, ha. Lhes deu a soite e abaixo as próprias calças. Ha, ha. Oh, vovô, não acha que rapartiu os miolos em duas metades e não deixou nada no meio? Ops. Aí vem uma das metades. Ah, gonére, por quê? Senhor, serei dura com seu bobo e seu insecto isolente. Faz embaderna demais. Já cansei de avisá-lo. Mas vejo que o senhor aprova a conduta de seus homens. Isto não ficará sem censura, e merece um castigo, pelo bem do Estado. Um, o pardal tanto ao cuco alimentou que cuco a cabeça lhe arrancou. E a luz se apagou, e no escuro ficou. Absurdo. Você é mesmo minha filha? Meu juízo está embaçado ou ninguém aqui é capaz de dizer quem eu sou? A sombra de Liar. Ora, senhor, esse artifício é da mesma ordem de suas outras excentricidades. Deveria ser sensato. Seus homens inúteis e indisciplinados estão transformando nossa corte em uma taberna. Essa ofensa exige ação imediata, reduz a suas escolta pela metade. Quem continuar a seu serviço, que tem a idade correspondente à sua e que nós possamos controlá-lo? Degenerada. Não se preocupe, ainda me resta rega. Preparem meus cavalos. Demônio com coração de mármore. Mais horrível por mostrar-se em uma filha. Com licença. O que está acontecendo aqui em minha casa? Oh, ingratidão Liar, Liar. Feche esta porta que deixou entrar sua demência e sair seu juízo. Gonério? Estamos ajudando o anão. É imprudência deixá-lo com cem homens armados. Ser seu marido não significa que eu vá apoiar suas atitudes. Não entende? Se ao menor capricho ele quiser proteger sua insanidade pela violência, estamos todos em perigo. Antes suprimir o mal que viver temendo. Creio que seu temor seja um exagero. Já enviei Oswald, meu mordomo, para entregar uma carta à minha irmã Rega. Ela entenderá quão imprudente será acolher meu pai com todos esses soldados. E não condeno sua passividade, meu esposo, duque de Albânia, mas permita-me dizer que é mais patética sua falta de força que elogiável sua mansidão. É o que veremos, minha querida Goneri. Amigo, tome esta carta. Corra na frente e avise minha filha, Rega, que estamos indo, rápido. Vovô, sabe por que temos um nariz no meio do rosto? Não. Para dividir os ilhós um em cada lado, assim, se vê o que não se pode farejar. Castelo de Glaucester. Edgar. Nosso pai já dorme, mas colocou guardas à sua procura. Melhor fugir. Aproveite a vantagem da escuridão da noite. Siga-me. Escutou alguém se aproximando? Perdão, mas terei que simular um desentendimento. Finja defender-se. Lute. Mas, irmão. Entregarei-o ao meu pai. Aqui. Luzes. Renda-se. Escutou os soldados? Fuja, Edgar. Adeus. Tochas. Tochas. Ele está aqui. Edmund. Onde está o infame? Ah, meu pai, ele escapou, me feriu ao ver que não conseguiria. Ao ver que não conseguirá o quê? Me convencer a assassíná-lo. Que fuja para longe. Pois nesta terra, não seguirá vivo. Enquanto Edgar foge, uma carruagem e muitos cavaleiros chegam ao castelo. Conde, anuncia o duque de Cornualha e sua esposa, Regan. Nobre amigo. Mal cheguei e já me dão notícias assustadoras. Não há vingança capaz de castigar um filho traidor, como o senhor está. Com o coração destroçado, meus amigos. Não andava o jovem Edgar com esses libertinos que hoje protegem o meu pai? Sim, senhora. Sempre junto deles. Ora, ora, veja só quem chegou aqui antes de mim, Oswald, o mordomo de Goneri. Então, trata-se do mesmo motivo que nos traz repentinamente até aqui, nobre Glaucester. Gomeiro nos escreveu advertindo sobre esse grupo. Ao mesmo tempo que meu pai enviou uma mensagem contrariando minha irmã e pôs-se a caminho de minha casa. Achamos prudente sair de lá. Os respectivos mensageiros aqui enquanto esta situação não estiver resolvida. Eu. Bem. Estou às suas ordens, senhora. São bem-vindos em minha casa. Edmund. Soube que deu uma grande prova de devoção filial a seu pai. Era meu dever, senhor. Não terão que temer mais traições da parte de Edgar. Disponham de minha autoridade no que for necessário para encontrá-lo. E você, cuja obediência fala por si, fique conosco, homens de confiança me serão necessários. A seu dispor, duque de Cornualha. Do lado de fora. Ah. Socorro. Lute. Tem coragem de vir aqui difamar seu pai e não lutar? Mas, o que? Armas? Briga? Separei-nos. São mensageiros de minha irmã e do rei. Silêncio. Por suas vidas. O próximo que atacar, morrerá. A que se deve essa luta? Duque, este energúmeno, cuja vida poupei. Poupou? Vou espancar esse inútil de uma figa. Eu disse silêncio, selvagem, não tem respeito? Prendam-no. Não podem me prender. Sirvo ao rei. Não agirão com violência contra ele castigando seu emissário. Suplico, Cornualha, não faça isso. O rei se ofenderá. E minha irmã não se ofende se atacam seu mordomo? Eu respondo por isso. Isso não vai acabar bem. No dia seguinte, nos arredores de Glaucester. Ih, estranho, bobo. Rega não estava em casa, e nem sinal do meu emissário. Vejamos se nosso caro amigo, duque de Glaucester, sabe de algo. Saudações, nobre amo. Ha, ha, ha. Perdeu a estribeira, ganhou meias de madeira. Mas, quem foi aquele que confundiu seu posto a ponto de colocá-lo ai? Sua filha Regna, e o duque de Cornualha. Ai, mais que tempo chato. Hi, hi, hi. Costuma ter filho ingrato. O pai que anda em trapo, mas o pai endinheirado, terá um filho de bom trato. Esta dor me sufoca. Angústia, não me atormente, vai embora. Não me aperte tanto o coração. Então, ela está aqui? Onde? Lá dentro com o duque, tenha cuidado. Bobo, por que vieram tão poucos com o rei? Quando a grande roda vai morro acima, todos se agarram a ela. Mas se ela rola morro abaixo, quem não se afasta? Onde aprendeu isso, bobo? Amarrado é que não foi, seu bobo. Se negam a me ver? Indispostos e cansados? Simples evas, signo de rebeldia, deserção. Traga-me outra resposta. Mas o senhor conhece o temperamento do duque, sabe que ele é inflexível em suas decisões? Temperamento do duque. Glaucester. Ordeno que soltem meu mensageiro e quero ver o duque de Cornualha e sua esposa, agora. Mas, senhor, eu já lhes informei. Informou? Mas você não está me entendendo? O rei quer ver o duque. O pai quer ver a filha. A obediência o ordena. Por minha vida e meu sangue. Não prospere, talvez seja verdade, talvez não estejam se sentindo bem mesmo. Claro, as responsabilidades nos fazem descuidar da saúde, e, serei paciente, não vou julgá-lo sem refletir. Pro inferno. Por que se escondem? Estou convencido de que a vinda deles para cá é pura farsa. Quero vê-los. Agora mesmo. Liberem o meu criado daquela armadilha já. Seu mensageiro acaba de ser solto, senhor, mas, pelos excessos, merecia mais. Olá, meu pai. Ó, querida filha, sua irmã é uma perversa. Não acreditaria de que modo tão malvado ela tem me tratado. Senhores, acalme-se, creio que ela não o tenha repreendido mais do que o dever exigia. Tenho certeza de que ela o fez por motivos tão sensatos que a eximem de toda culpa. Seja um bom ancião volte à casa dela e diga que sente muito. O que está dizendo? Pedir perdão pela minha idade? Querida filha, reconheço que sou velho, desculpe-me. A velhice é um fardo inútil. Peço-lhe de joelhos que me de roupa, cama e alimento. Ora, basta, senhor. Que brincadeira de mau gosto. Volte já para a casa de minha irmã. Aonde vão? Eu ainda estou falando. Goneril? Aqui? Rega, não pegue na mão dela. Por que não pegaria? Que fiz eu de mal? Que velozes relâmpagos lá sem chamas cegadoras contra seus olhos desdenhosos, Goneril? Não quero mais saber de você. Ficarei com meus cinquenta cavaleiros que restaram e viverei com rega. Não é bem assim. Eu não sabia que o senhor viria. Hoje, como pode ver, não estou em minha casa. Se quiser ir comigo, levará apenas vinte e cinco cavaleiros, a nenhum mais darei pousada. Mas é um absurdo. Qual a necessidade de vinte e cinco, dez ou cinco, em uma casa onde já temos inúmeros empregados? Eu lhes dei tudo. Em boa hora. Bruxas desalmadas e ingratas. Antes renuncio a todos os tetos a aceitar o que me impõem. Ficarei sob a fúria dos céus e vou me expor a toda privação. Não vou chorar. Sinto a tempestade dentro de mim, mas este coração explodirá em mil pedaços antes que eu chorei. Céus, eu vou enlouquecer. Está provada sua loucura. Aposto que os baderneiros ainda o seguem. A prudência aconselha nos prepararmos para o que possa acontecer. Senhoras, a noite chega, e vejam como gritam ferozes os ventos. Ele saiu pelos portões furiosos, e não há onde se abrigar nas redondezas. Blaucester, não é preciso dizer que você está poribido de tentar ajudá-lo. Fechem as portas. A noite é perigosa, protejamo-nos da tempestade. Ei, soldado! Para que lado foi nosso rei? Saiu pelo descampado lutando contra a natureza. Preciso lhe pedir algo de extrema importância, aceite este pagamento. Vá até Dover, no litoral, e procure pela filha mais nova de Lyar, Cordélia. Fale com ela. Saberá quem eu sou, relate todo o tratamento desumano e enlouquecedor que o pai dela está sofrendo, ela lhe será. Muito grata e o recompensará com mais, vou em busca do rei. Darei o recado. Ah, Edmund, não gosto deste tratamento, dominaram minha própria casa e me ameaçam caso eu auxilie o velho rei. Sim, isso foi cruel e foi cruel e impiedoso, pai. Mas, escute, meu filho, enquanto se desenrolava toda essa tragédia, algum desconhecido me deixou uma carta. Diz que a França já sabe dos nossos conflitos internos, bem como das gravidades que sofre Lyar agora. Se for verdade que já desembarcaram na cidade de Dover, no litoral, devemos nos posicionar ao lado do nosso réu Lyar. Vou à procura dele em segredo e verei como posso ajudá-lo. Distrai o duque, conversando, para que não desconfie de nada. Ei, senhor, rei Lyar, é você? Nem os que amam a noite amaram uma noite como esta. Ali adiante há uma cabana que pode nos servir de abrigo nesta tempestade. Rogo que me acompanhe e entre e descanse. Descansar? Pois eu ordeno que os ventos gritem. Que a água caia até inundar as torres. Sou mais vítima do pecado que o próprio pecador. Vingarei-me antes de sair da casa deste traidor. Senhor, me dá medo pensar o que dirão de mim por fazer algo contra os laços naturais que me unem a meu pai? Natural, é o fato de que agora seu pai é um homem morto. Vamos agora mesmo falar com Rega. Ter recebido uma carta como essa demonstra que trabalha como espião a serviço da França. Se for verdade, eles devem estar sabendo de coisas importantes. Verdade ou mentira, ela o converte no novo duque de Glosserter, caro Edmond. Ainda que tenha que enfrentar meus próprios sentimentos, prosseguirei leal ao senhor. Ao meu lado encontrará um pai mais generoso. É este o lugar, senhor entre. Nenhum de nós aguentaria muito tempo nesta tempestade. Uma pena, a tempestade me faria esquecer as coisas que me causam dano maior. Ah, ai, fora. Perseguem-me o maligno. O vento gelado sobe pela espinha. Por que está assim, meu amigo? Também deu tudo às suas filhas? De algo ao, ao pobre Tom. O maligno fez fugir sob o fogo. Colocou uma faca em seu travesseiro, veneno em sua sopa. Os deuses lhe pagarão? Tom tem frio, uma esmola ao pobre Tom, vítima do maligno. Ah, senhor, ele nem deve ter filha. Ora. E quem mais faria isso com ele? Observe-o bem, então, o homem é só isso? Não deve ser de alguma lagarta, nem lã a ovelha. Enquanto isso, nós três aqui, tão bem vestidos. Ele sim é um homem puro. O homem sem os excessos da civilização não é mais que um animal. Nu que anda em duas patas, como ele. Isso. Fora com esses trajes emprestados. Não precisamos deles. Com licença, procuro um, ó. São vocês? Este é o rei? O demônio e suas chamas. Bater em retirada. Para trás. Para trás. Senhor, a minha lealdade não permite cumprir as ordens cruéis de suas filhas, volte comigo para minha casa. Não vou a parte alguma sem meu novo amigo sábio aqui. O pobre Tom tem frio. Não sei o que fazer, senhor. Ele perdeu totalmente a razão. E que culpa tem? Suas filhas armaram sua morte. Bem que o nobre Kent nos alertou, pobre desterrado. Eu também tinha um filho, que se voltou contra mim, que noite. Façamos assim, meu amigo, trarei mantimentos para que fiquem confortáveis aqui esta noite. Pela manhã providenciarei uma carroça. Leve-o até a cidade de Dover, no litoral. Lá, ele será bem acolhido. Se ficarem nesta região meia hora mais, todos pagarão com a vida. Edgar, Edgar, que história estranha. Agora você se chama Tom, melhor conservar este disfarce, mesmo que perceba aqui a realidade dos fatos. Revelarei-me apenas quando for a hora de acabar com as infames calunias e fazer justiça. Na manhã seguinte. Coloquei muitos homens à caça dos traidores desta casa. Não tem para onde fugir ou se esconder. Edmund, o que faremos com seu pai não lhe convém presenciar. Acompanhe Gonery de volta a esse casa de Albânia. Gonery, avise seu esposo, diga-lhe que se prepare para a guerra. A esta altura, os franceses já devem ter desembarcado em nosso litoral. Boa viagem. Senhor. O conde de Glaucester foi capturado na estrada, não muito longe daqui. Já era a hora. Tragam-no para o castelo. Mais tarde. Aí está a raposa ingrata. Amarrem-no a uma cadeira. Vocês são meus hóspedes, não podem me tratar assim. Você desobedeceu nossa ordem, onde escondeu Lyar? Eu, o enviei a Dover. Aí está. Edmund estava certo. Este velho é um informante do inimigo. Então, você e os franceses armam um golpe para tomar o poder? Quantos são? Conte-nos tudo o que sabe. Não. Apenas ajudei Lyar pois a tormenta poderia tê-lo matado. Não deixaria que arrancassem os olhos do meu rei com suas garras cruéis. Ainda verei a vingança cair sobre essas filhas terríveis. Não, Glaucester, nunca verá. Ora, seus inúteis. Ninguém faz nada? U? Ah. Que horror. Edmund, por quê? Ordeno que joguem este verme para fora do castelo. Agora. Mais tarde. Eu deveria ter acompanhado Lyar e os outros em sua viagem e saber mais do que está acontecendo entre os poderosos. Mas, por enquanto, melhor seguir assim esquecido. Aprender a ser o mais humilde dos homens. Ó, ar e material, que agora abraço, me ajude a recuperar a esperança. Bom homem, você me ajudou desde a aldeia. Obrigado, agora deixe-me seguir daqui. Mas senhor, não vê o caminho. Não tenho mais caminho, e quando eu via, também não enxergava. O senhor, tem um trocado para um pobre coitado? Quem está ai? É o mendigo Tom, um maluco que apareceu pela região, sujo e sem roupa. Essa voz, parece, sem. Aquele homem maltratado que encontrei ontem com Lyar. Pode nos deixar, meu amigo, este jovem me guiará. Mas senhor, ele é louco. Parece ser esse o mal dos nossos tempos, loucos guiando cegos. Diga-me, pobre Tom, você conhece o caminho até a cidade de Dover? Sim, meu amo, apoia em mim. O pobre Tom vai levá-lo. Castelo de Goneril e Duque de Albânia. Eu estranho meu marido não ter vindo nos receber. É melhor que não entre. O que planejávamos no caminho até aqui pode se realizar, meu querido Edmund. Volte, apresse o recrutamento e encaminhe as tropas a Dover. Eu vou tomar o comando desta casa. Meu mordomo será nosso intermediário. Se você for valente logo você concederá o desejo de uma mulher, novo conde de Glaucester. Pense nisso, boa sorte. Oh, aí está você. A França avança sobre nosso pai despreparado. E você, covarde, sentado se lamentando? Paciência e bondade são fúteis aos fúteis. E você, o que fez, Goneril? Enlouqueceu o próprio pai? Meus senhores. Trago uma mensagem urgente de sua irmã. Ela pede uma resposta imediata. O Duque de Cornuária está morto. Foi atacado por um criado enquanto arrançava os olhos do traidor Glaucester? Os olhos filhos do traidor Glaucester? Céus, minha irmã viúva e Edmund lá com ela, meus planos podem cair por terra. E o que o filho bastardo fazia aqui? Não sabia que perseguiam lá o próprio pai? Foi. Foi ele mesmo quem delatou o pai e partiu para que o castigo tivesse campo mais livre. Glaucester, viverei para agradecer o afeto que demonstrou ao rei e vingar seus olhos. Venha, rapaz, conte-me tudo o que sabe. Castelo de Dover acampamento francês. Meu bondoso quente. Recebi seu relato. Quanto precisarei viver para pagar sua bondade? Seu reconhecimento já me recompensa, senhora que trouxemos Lear. Em momentos lúcidos recorda porque vemos, mesmo assim, a vergonha o impediu de vir a seu encontro. Duque o conhecimento humano é capaz para restaurar a razão que ele perdeu? Bem, existem ervas medicinais, além do repouso que há tanto ele não tem. Então, que todos os segredos da terra germinem com minhas lágrimas para trazer a cura à desgraça que envolve esse homem. Ô querido pai, é por você que invadimos este país. A França está ao seu lado, mas venho sozinha, pois quero que saiba. Que não é a ambição incontida que move nossas armas, mas o amor e o direito de um pai envelhecido. Vem, estamos quase chegando. Se sente bem? Não, meu jovem. Não estou nada bem. A dor me impede de prosseguir. E nada pode impedir a morte. Como nada? Eu posso. Eu sou o rei. Aliás, o rei está recrutando um exército. Meus soldados me abandonaram. Todos. Vocês caçariam ratazanas comigo? Eu começo essa voz. Não é o rei Liar. Senhor. Sou eu. Não me reconhece. Seus olhos não me são estranhos, ah, sim. É o cupido. Tenta o impossível amigo, não quero mais amar. Pode me fazer um favor? Leia isto. Ainda que as letras brilhassem como o sol, eu não as veria. Ah. Sem olhos. Vê tudo escuro? Não se preocupe, não é diferente de ver com nitidez. Que mescla de razão e incoerência. Ali. Encontramos Liar. Vamos levá-lo. O quê? Não me toquem. Não sou um prisioneiro, eu sou o rei. Nós sabemos, senhor. Fomos enviados por sua filha Cordélia para ajudá-lo. Precisamos ser rápidos, o exército inimigo marcha depressa e chegará a qualquer momento. Cordélia? Minha filha, então, há esperança. Pois bem. Se querem me levar, terão que me caçar. Ha, ha, ha. Venha, ancião. Eles foram atrás do seu amigo. Creio que ali adiante há um lugar seguro para que descanse. Jovem. Suas fala. Está diferente. Parece se expressar melhor. Ora, ora, mas que sorte a me encontrar este velho no meu caminho até Dover. A senhora Regan se arrependeu por deixá-lo solto e colocou sua cabeça a prêmio para que não reúna outros traidores. Cavaleiro, siga seu caminho e nos deixe passar. Afaste-se, ou veremos o que é mais duro, este pedaço de pau ou sua cabeça. Vú. Crack. Um, este homem é um mensageiro. Deve saber de algo, vejamos o que temos aqui. Cartas, das filhas de Liar para Edmund. Tramam também contra o duque de Albânia? Amigo, isto me será muito útil. Senhor? Senhor. Mais tarde, em Dover, no campo de batalha. Com licença, senhora. As tropas inimigas já estão à nossa frente. Aguardamos ordens para atacar. Obrigada, tenente, mantenham a posição. Ouvi dizer que Cornuale está morto, então Edmund deve estar liderando o exército. É quase chegada a hora das revelações. Só espero que meu amigo, conde de Glaucester, esteja bem. Senhora, gostaria de despertar o rei? Ele já dormiu o suficiente. Majestade? Como se sente? Um, onde estou? O que houve? Já amanheceu? Estou zonzo. E quem é você? Um anjo? Estou morto? Não. Estou apenas velho, eu sei. Para ser franco. Temo ter perdido a razão. Mas eu reconheço vocês. Este homem tem me ajudado. E claro. Esta dama. Esta dama se parece com minha filha Cordélia. Sim, meu pai. Sou eu. Ah, Cordélia. Cordélia. Me perdoe. Onde estão Albânia e seus homens? Esse duque está muito vacilante. Tragam-me sua forma e decisão. Saudações, minha cunhada. E Edmund. Soube que o rei já está com Cordélia e muitos outros a quem o rigor do nosso estado obrigou a se rebelarem. Estou aqui apenas porque o rei da França invadiu nossas terras. Não tenho nada contra Lyar. Nem é preciso discutir isso. Não é o momento de resolver questões pessoais e familiares. Aqui está a estimativa aproximada das forças e dos recursos do inimigo. Precisamos avançar sem perda de tempo. Vamos começar. Avisem os capitães das tropas. Ao ataque. Psu. Alteza. Aqui. Daria um segundo de atenção a um sábio mendigo? Diga. Antes de entrar em combate, abra esta carta. Se o senhor sair vitorioso, mande que um arauto toque a trombeta e apresentarei alguém apto a lutar e provar o que está aí. Lutar? Espere. E se eu perder? Neste caso. Revelar-se-ão sozinho os reais interesses por trás desta terrível guerra. Perdoe-me, pai. Aguentaria a humilhação da derrota sozinha. Mas o faço sofrer novamente depois de tudo porque já passou. Não, não, não. Vai ser bom. Vamos para a prisão, mas vamos juntos. Cantaremos como pássaros na jaula. Pai e filha. Riremos muito desses homens tolos, tagarelando sobre seus governos, quem ganha e quem perde, quem próspera, quem cai, como se entendessem os mistérios da vida. Levem-nos, rápido. Depois, façam o que ordenei. Mesmo presos ainda prejudicam minha posição. Edmund. Mostrou garra, felicito-o. Agora, requisito os prisioneiros para que sejam tratados com justiça. Bem, já resolvi. Julguei oportunos isolar sob vigilância. Se exposto, podem atrair pessoas para seu lado. Credo que não entendeu, deve me obedecer. Nesta guerra, você é apenas um subordinado. Não um irmão dos herdeiros da coroa. Mas assim o agraciaremos por seus feitos. Ele representou a minha autoridade nesta guerra, deveria consultar a mim antes de falar com ele. Edmund, conde de Glaucester é novo general, fique com meus soldados e minha renda. O mundo é testemunha de que o nomeio neste momento meu senhor e marido. Ei? O que pensam que estão fazendo? Proibí-los não depende de você. Goneril. Nem de você Albânia. De mim sim, moleque bastardo. Edmund, condeno você e Goneril por alta traição e conspiração contra a coroa e seus próprios pais. Assim, minha querida rega, se quer se casar, faça a corte a mim. Minha esposa já tem um acordo secreto com este Edmund. Essas cartas não provam nada. Ai, não me sinto bem. Volte aqui. Não fuja. Arauto. Conforme a lei, toque a trombeta para o duelo. Perfeito. Quem se atreve a me desafiar que se aproxime. Contra qualquer um, demonstrarei minha honra diante de tamanha calúnia. Se houver, aqui presente, qualquer homem de alta posição disposto a confirmar ou negar que Edmund, pretenso conde de Glaucester é um múltiplo traidor, apresente-se ao terceiro toque da trombeta. Tará! Ai, irmã, me sinto realmente mal. Em tempo. Já estava a duvidar do poder de um veneno. O que? Você? Ague. Tudo está arruinado, maldito conde de Albânia. Sou rainha por direito. As leis são minhas, não suas. Ninguém pode me julgar. Tará! Alto! Diga seu nome, seu título e o motivo pelo qual respondeu ao chamado. Meu nome se perdeu. Rodo e comido pelos dentes da traição. Mas sou tão nobre. Quanto o adversário que venho combater. Edmund de Glaucester, de Zimbaini. Minha espada provará contra seu feito que você conspirou contra sua família, contra tudo e todos. Desafio aceito, mascarado. Clec. Tum. Zip. Ague, basta. Por favor. Sim, sim. Do que me acusa, sou culpado. Mas, quem, é você? Sou eu, Edgar, filho legítimo de Glaucester a quem você enganou. Edgar. Era você. Está vivo então. Como se salvou todo esse tempo? Eu conduzi e protegi meu pai até a morte e tive a ajuda de um nobre amigo. Conde de Kent, o exilado, que esteve com Lear, secretamente, desde o começo. E, após servi-lo, revelo-me apenas para despedir-me. Estamos aqui falando, mas onde ele está, afinal? Oh, céus, espero fazer o bem, pelo menos uma vez. A prisão do castelo. Dei ordem a um soldado, para matar dos dois, de pressa. Ahim. Malditos corações de pedra. Assassinos. Que a peste leve cada um de vocês. Ah, Cordélia, Cordélia, por que se foi? Onde está sua voz suave, doce e gentil? O ódio me ajudou a matar aquele que a enforcava. Como há muito tempo já não faziam estas velhas mãos, mas não fui capaz de salvá-la. Perdoe-me, minha pobrezinha, sufocada, sem vida, vai em paz. Obrigado. Santo Deus. Lear está indo para junto dela, precisamos. Deixemos que parta. Seria crueldade mantê-lo mais tempo neste mundo. Então? Renuncio a qualquer poder que me foi delegado. Vocês, Quente e Edgar, é que devem governar juntos para recompor o reino ferido. Agradeço, mas não há nada para mim aqui, meu rei se foi, eu também devo partir. Entendo, pela ordem das casas, restará a mim este fardo. O fardo de falar apenas o que o Dover obriga, mas nunca o que o coração sente. Como sofreram os mais velhos. Jamais um jovem terá visto ou vivido tanto ao ponto de ser sábio o suficiente para a missão de governar. Fim. E essa foi a história de hoje. Mas antes de ir, curta, comenta e compartilhe. Até o próximo vídeo. Beijos!